Hoje numa localização ligeiramente diferente para aproveitar a pouca luz que está e também para poder de alguma maneira conseguir ler aquilo que tenho no computador porque é onde eu normalmente tenho as estatísticas daquilo que li. Portanto vamos falar sobre o que li durante o mês de dezembro. Em dezembro li 14 livros e 17 contos. Li um total de 2.805 páginas. Li 13 escritores do sexo masculino e 12 escritores do sexo feminino. Li em termos de nacionalidades 11 autores americanos, 5 autores ingleses, 2 autores argentinos, 1 autor português, 1 autora filipina, 1 autora dinamarquesa, 1 autora peruana, 1 autor canadiano e 1 autor espanhol. Li 11 livros em inglês e 3 em português. Li 7 livros de banda desenhada, 3 livros de não ficção, 1 policial, 1 antologia de contos, ou melhor terminei a antologia porque já tinha começado a ler há mais tempo. Li um romance e um clássico infantil. Em termos de anos. Li um livro publicado em 1911, outros publicados em 1965. Depois li 3 livros dos anos 90, 92, 94 e 97. Dois livros publicados em 2010, 10, um em 2011, outro em 2012, aliás 2 em 2012, 1 em 2013, 1 em 2016 e 2 em 2017. Ouvi um audiobook e o resto dos livros que foram físicos. Em termos de estrelas, dei a um livro 3 estrelas, a 5 livros dei 4 estrelas, a 4 livros dei 4 estrelas e meia e dei a 4 livros 5 estrelas. O primeiro livro que terminei foi o Caligrafia de A a Z, de Abissai, que foi publicado este ano pela editora Vogais. Depois o As 5 Cores da Cozinha Saudável, da Vânia Ribeiro, que tem um blog chamado Made by Choices, que também é um livro interessante. Normalmente não gosto-me de trazer este tipo de livros aqui para o canal. Este foi um mês um bocadinho assim, é normal. Depois o audiobook que eu ouvi foi o The Subtle Art of Not Giving a Fuck, do Mark Manson. E se quiserem saber um bocadinho mais sobre o que é que eu achei o livro, vejam o meu vlog de leituras de dezembro. Dão um bocadinho da minha opinião sobre o livro. Depois li os 6 volumes do Sweet Tooth, do Jeff Lemire, Out of the Deep Woods, que é o primeiro volume, In Captivity, Animal Armies, Endangered Species, Unnatural Abbots e Wild Game. Estes livros foram emprestados pela Olga e eu adorei estes livros. Agora em janeiro vou tentar fazer uma review destes livros e publicar. Depois li uma graphic novel que foi recomendação, o autor foi uma recomendação da Cristina do canal Books and Beards, que é o Traço de Giz, do Miguel Andres Prado, e qual também gostei bastante. Vou tentar também trazer uma opinião. Entretanto, terminei de ler o livro que estava a ler no meu telemóvel quando tinha que fazer coisas fora de casa. e esse livro era o Cape of Fear, do John D. McDonnell, que é um trailer e que foi a partir desta novela ou livro que o filme foi feito. O filme com o... O filme com o Robert De Niro e o... Como é que chamou o outro autor? Bem, não me lembro. O grande papel é o de Robert De Niro e o livro é igualmente bom apesar de ter um tom diferente. É também um livro que eu quero fazer uma opinião e que quero comparar o filme com o livro. Um outro livro que eu terminei, que foi a antologia de contos, foi o The Oxford Book of Gothic Tales, que é um livro que é editado por Chris Baldick. É um livro que eu tenho vindo a ler desde outubro, salvo erro, porque ele está dividido em três partes e eu fui lendo cada parte ao longo dos meses. Também vou tentar gravar a opinião agora nos próximos dias. Depois li um pequeno conto, um conto infantil, para se aproximar, se foca. Que é o The Tale of Timmy Tiptoes, da Beatrix Potter. Eu gosto imenso da arte da Beatrix Potter e este livro não me desiludeu. Muito bom. E por último, a última coisa que eu li foi o The Maze, da Katherine Coulter, que é o segundo livro de uma série chamada FBI Thriller. Gostei bastante, aliás, de um imenso prazer ler este livro, mas não se enganem, não é um thriller nenhum. É mais um romance do que thriller. Pode-se dizer que tem algum suspense, sim, daí a leitura ser também um pouco viciante, mas não é thriller. Em termos de contos e dos anos em que li contos, todos os contos que li são dos anos... São do século XX, porque foram os últimos daquele livro que vos mostrei do The Oxford Book of Gothic Tales. Portanto, li um conto de 1905, 1923, 1926, 1930, 1931, 1934, 1935, 1938, 1941, 1961, 1968, 1970, 79... Dois contos de 88 e um conto de 91. Dei três estrelas a três contos, quatro estrelas a oito contos, quatro estrelas e meia a dois contos e cinco estrelas a quatro. E os nomes dos contos que li foram os seguintes. A Vine on a House, de Ambrose Bierce. Jordan's End, de Ellen Glasgow. The Outsider, de Lovecraft. A Rose for Emily, de William Faulkner. Eu gostaria da escrita do William Faulkner, vai ser um autor que eu vou querer ler mais coisas. A Rendezvous in Evron... Evron... Não consigo dizer isto, não. Se me lembrar desta que é escrito. De Clark Ashton Smith. The Monkey, de Isaac Denison, que é uma autora dinamarquesa e que eu apaixonei pela história. É uma história com uma atmosfera muito estranha. Eu gostei imenso. Ela tem um livro que se chama Sete Contos Góticos. É mesmo isso que vocês estão a pensar. São Sete Contos Góticos e que eu vou querer ler. O livro não tem maneira de chegar. Miss Demandering of Ashen, de F.M. Mayer. The Vampire of Calderstein, de Frederick Cowles. Clytie, de Eudora Wealthy. Clytie, que é uma história que conta a vida de uma família, mas especificamente da Clytie, que é uma família que vive no sul dos Estados Unidos e que é uma família muito sui generis. Eu acho que quase todos os contos dela vão ser deste género. O que me agrada bastante. E a melhor parte foi... Eu já tinha um livro cá em casa de Eudora Wealthy, sem ter lido nada. E, portanto, fiquei contente por ter gostado. Depois li, talvez, um dos melhores contos desta antologia. Sardónicos, de Ray Russell. Que eu não sei quem é. Depois, The Bloody Countess, de Alejandra Pizarnik. The Gospel According to Mark, de Jorge Luís Borges. The Lady of the House of Love, da Angela Carter. Secret Observations on the Goat Girl, da Joyce Carol Oates. Blood Disease, de Patrick McGrath. E, por último, o If You Touch My Heart, de Isabela Lente. Que é... É fantástico. Eu gostei imensa deste conto. E fiquei com vontade de ler mais Isabela Lente, que já não leio há vários anos. Foram estas as minhas leituras de dezembro. Só falta, neste momento, fazer o resumo... O resumo, não. As minhas estatísticas do... Ano de 2017. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.